Oh, Sofren, CDN Gravações Grava o sucesso, menino Simona e Simária João Neto e Frederico Canta aí, galera, canta aí, gente Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem medo Você não sabe quem amou, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Lava sua boca com água e sabão Lava sua boca com água e sabão Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração A mão pra cima cantando com água e sabão A mão pra cima cantando com a gente Eu adormeci e sonhei com você Quem sabe canta aí No sonho você vê provocante Deu um beijo doce e abraçou E bem na hora cá E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era de alvada, me acordou O refrão é de vocês Não é só um corpinho bonito, eu adormeci e sonhei com você E o que? Pensando nela Se eu quero, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe E o que? Ficar sem ela Ficar sem ela Quem gosta de Jorge Matheus aqui? Mas Jorge Matheus lá das antigas, quem gosta? Vocês gostam mesmo? Vamos ver então se vocês gostam Quem sabe canta bem forte, tá? Marga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Merece um pouco de felicidade Me larga tudo e vem correndo Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente, a madrugada fria Na tristeza ou na alegria O refrão é de vocês Ficar sozinho E o que? Vem se joga fora Por favor, a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes Eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Vocês conhecem mesmo, hein? Então vou puxar um pouquinho mais antiga Do Jorge Matheus, posso? Um pouquinho só mais antiga, tá? Quem sabe canta essa do fundo da alma, assim Sofrendo muito, assim, ó Alguém me disse que você falou Que acha graça em pena de mim Que não me ama, que o nosso caso Já chegou ao fim Que o telefone não me atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda-se Vem aqui, ó Vem aqui, tirar o copo Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Vem aqui nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deitei em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim E essa aqui, quem conhece? Essa é do Iber Agora eu gostei desse casal Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar E vai contar uma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Coração apaixonado Coração apaixonado Acabou A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Eu molho Coração apaixonado 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 Coração apaixonada 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 Esquece aí, cê não é um bichão, né? O sucesso das patroas, no piseiro só fez se ar E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugar que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone que cidade vai Mas esqueça-me se for capaz E se vai em Fernandes Lascando os corações Mari Fernandes Mari Fernandes Tente não beber Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou Muito melhor que você Ei, 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 ei Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, se eu sou mais uma carona No final de uma balada Nem vou me sabendo o som Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser feito Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Saber que seu amor Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser feito Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser feito Saber que seu corpo nunca mais vai ser feito Ai, que delícia, meu povo Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem não consente Eu acho que não vai entender Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E nunca parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me veja e me apoia Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja e me apoia Estranha O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Não consegue me prender O seu carinho parece que amanhã O seu carinho parece que amanhã E a mão já não dá mais na sua A gente anda pela rua Separados, remarecemos namorados A aliança virou em vez do treino Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me vê de mim amor Que estranha, seu carinho parece que aninha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me vê de mim amor Que estranho, seu carinho parece que aninha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho Se bem, o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me pecar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Eu não vou bater no seu volcão O vacão Eu não vou bater no seu volcão Eu não vou bater no seu volcão Eu vou tomar vergonha na cara Eu não vou bater no seu volcão Você sabe E eu não vou bater no seu volcão E eu não vou bater no seu volcão E eu não vou bater no seu volcão Eu sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Eu não vou bater no seu volcão 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 Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, não vou entender que eu tenho a ausência Quem é esse representador? Quem é esse representador? Obrigada! Que dia é hoje, hein? Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem viveira Eu montei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu homem da mesma Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha E se a quem fez Pegou Não pega mais É Beijo, beijo, beijo Não deixa mais É Um ralo de balada virando a amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia E eu usei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu homem da minha vida Da balada tirei meu nome da mesma Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei meu homem da minha vida E eu usei de celular pro passado não me achar E eu usei de celular pro passado não me achar E eu usei de celular pro passado não me achar E eu usei de celular pro passado não me achar E eu usei de celular pro passado não me achar E eu beijaria mesmo a boca todo dia E eu usei de celular proоды E eu usei de celular pro passado não me achar Se eu tivesse abaixado a voz Vá sofrer palavras Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Solta a voz, vem, 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 vem Vem, vem Tentado Vem, vem, vem Lindo demais E numa cadeira de aço e ferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Lá chega eu te ver, esqueci nada, 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 nada Até ver o seu nome escrito na lata O que? Ai, ai, ai Tê uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desencarnando Coração quase parou de sofrer Coração quase parou de sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Te esquecer Ei, 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 ei Ei, ei Sentado Coração quase parou de sofrer E numa cadeira de aço e ferrujada e bebendo Achei que eu tivesse esquecido a danada na cara Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o quê? Ô, saudade Ai, ai, ai Calçom de jogar essa lata fora Ai, ai, ai É uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah, tá E resolve sumir Então, tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Ah, 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 ah Essa casa é de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou um eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E enche essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante E aí parceiro Um, dois, três, quatro O que é que é isso, papai? Essa é Neto e Cristiano? Eu juro que você vê Assim, ó E aí? Meu Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entendi De novo eu fecho antecipar Afogando a saudade no queiroz Quem tá nojo no CD é assim, ó Bobejando esse copa Abraçando as garrafas Tolidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada pra trás A vida do sentimento que não dá pra trás Bobejando esse copa Abraçando as garrafas Tolidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh! Raione CB Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda Me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no perosene Itabaiana! Bobejando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Bobejando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí Oh, oh, oh Oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não a bebida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina O embaixador falando de amor, bebê! Ai! Seis de junho tem o tempo Fortaleza! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais uma do DJ Ives Respeite o embaixador Oh, bebê! Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, ó 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 A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aideguense Só porque tu queria beber Por favor Não beijar Não beijar outra boca Não beijar outra boca Respeita o mundo No meu coração Que ainda não desculpe É só de imaginar Você que nasce Só pra você Virando o olho pra Não olhar É melhor nem pensar Vamos pra cima! Eu tô querendo Pra você E deixa Deixar pelo amor Deixar pelo amor Esse lado pra ficar bonito Eu tô querendo Deixar pelo amor Respeita o nosso ouvinte Galera, lá em cima! É só de imaginar Você E nas preliminares Do sofá Você Virando o olho Pra outro Na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Que algo destruí Deixar pelo amor O meu coração Não tô querendo Que algo destruí Deixar pelo amor O meu coração Atenção Atenção! Chota a cara aqui, ó! Ai, bebê! Continuar! É que eu não tô querendo Que algo destruí É que eu não tô querendo Deixar pelo amor Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem não vai trabalhar amanhã Bota a mãozinha pra cima Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma Bota a mão pra cima De lá Pra cá De lá É que eu não tô querendo De lá Não tô querendo De lá Deixa eu não tô querendo O meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeito 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 É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Ah, 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 todo canto inteiro junto se você vai deixar Ah, ah, será que pensa que vai ser vacina E vai mudar a canta ainda pra viver tudo que manda Nossa, amor, eu não te apoio ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nossa, amor, eu não te apoio ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A dez anos atrás Se você é capaz Eu amo BH, bebê Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Não venha me esquecer Ah, 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 ah Mas você vai deixar voar Será que pensa que a gente vai se mudar Por lá, a cara e a parede Esse lado direito, pra cima, vai, vai! Por uma capô e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Amém, somos atrás É, hoje, por uma capô e ainda digo mais E você tem que falar de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Amém, somos atrás Passa nos atras Galera das arquibancadas lá em cima De me esquecer De me esquecer Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro, picado Queria também, era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Batendo na porta, casa vazia Preciso de um copo, cigarro, picado Queria também, era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você Por que de medo, por que da última vez que eu te vi Só tinha 16 Só 16 Meu coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Você sabia? Falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar buquia de flores que mocharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Pra um outro alguém E aí Diz Ô meu amor, meu amor Tô mais adoro e mais puro do que eu quero Quem é isso que lhe da aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Te amo mesmo tanto Ovo 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 E aí Meu amor Tô mais adoro e mais puro do que eu quero Eu ganhei um esquilo na aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Meu coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar boquê de flor e se mocharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Pra um outro alguém O meu amor Tô mais na dúvida e mais escuro do que eu quero Eu ganhei o esqueleto na aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto E aí, meu amor Tô mais na dúvida e mais escuro do que eu quero Eu ganhei o esqueleto na aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Bora bebê Bora bebê Oh não, posso não E a mulher, o sobrenome é confusão Para bebê Oh não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora! Vem Goiânia! Pra meu amigo um conselho, por favor, não case, não vi Não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Oh, 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 oh Bora bebê Bom não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para bebê Oh não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para bebê Oh não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para bebê Oh não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, viu Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Oh, oh, oh Câmbio com o coração Oh não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para bebê Oh não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para bebê Oh não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Sou um homem rastreador, 100% vigiado E ela não deixa eu sair nem no botão Valeu Bora bebê Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais De querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa tentando encontrar uns pais De esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Aonde? Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes Tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando e vai todo mundo sofrendo Eu ouvindo Marília Mendonça Todo mundo vai sofrer sozinho Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vem, vem, você de casa, vem Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho Não, que a Marilhinha tá aqui com vocês Vocês sabem, né? Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Pois é E a gente foi se envolvendo Perdendo medo É esse que é o problema Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Quando começa a sentir ciúme Aí o problema chegou Começou a sentir ciúme Já bloquei no WhatsApp Não conversa mais E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante só vocês aí É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, coisa linda Deus, tem jeito? Vai, ô safaneiro Você não é o bão? Vamos, com essa receta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Ah, 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 ah Oh, bebê Moleque infeliz Na cena segunda, na cena foi batizado Na quinta eu dei a espera Na terça eu fui enganado No sábado eu bebi uma cachaça E no domingo acordei uma resseca Danada com o Leonardo Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paixinha e alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sofro, mande Sofro e choro todo dia Se é que a bebida ameniza Paixão, loucura, desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Viver e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã perco de novo Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu Cumprir o juramento No gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Amar em segredo A nossa paixão Não deixe seu nome saber A nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi Caso mais antigo Do amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu prato sofrido Depois disfarçando a praça E seu marido Não deixe que os olhos Esconde o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos corpo que está no peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Ei, ei, ei Amor, a vida é desse jeito 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 Joga fora então Se agradecer Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Diz que é pra valer Me faz acreditar Me faz acreditar Que foi As noites mal dormidas Que passei As minhas orações Te adentro As vezes que sorri Pra não chorar Vendo tanta indiferença Em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes chorando Eu te odeio E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Me manhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora E joga fora Se você não quer mais Para se você for capaz E se tiver que ser Que seja agora E te sonhando Em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Eu sei Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui Sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo É a tua lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Puxa o mar E vai Sentir A dor de tristeza Desde alguém Que só Te engana Te engana Te engana Mãe É a brisinha A vida Ele tá falando Amor De quem te ama É o amor Se você não quer mais Trairia E o que? Trairia Isso é sucesso Santinha Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca Do povo Vai Trair 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 Sim E o que? Lindo demais Lindo demais Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca Do povo Um beijo Muito obrigada Mas a palavra De estar aqui Que emoção Minha gente A brisa Que fez o baile Da Santinha Quase Foi por pouco Podia ser diferente Quase que a nossa história Teve um final feliz Mas não dependia Só de mim Até que a gente mais ou menos Se gostava Quando eu te atacava Você Quando você queria Eu sempre descontava E o que? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Aquele dia Você falou que a minha carinha não me gritou Aquele dia quase a gente passou Quase visto Só uma coisa que eu quero ouvir Quase um casal Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois O que? Quase nós dois Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase Quase nós dois Joga a mãozinha Imagina a mãozinha Vai, 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 vai Ficou demais Mariana Santinha Quase Foi por pouco Podia ser diferente Quase que a nossa história Teve um final feliz Mas não dependia Só de mim Até que a gente mais ou menos Se gostava Quando eu te atacava Você Quando você queria Eu sempre descontava E o que? E o que? E o que? Naquele dia Você falou que ia ficar iluminou Naquele dia Quase a gente faz amor Quase que isso São sua voz Mariana Santinha Quase um casal Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois O que? Quase nós dois Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pela metade Ficou pra depois Quase Quase que rolou um sentimento Jogou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, vou pra depois Quase nós dois Onde vai, vale da santinha? Ficou pela metade, vou pra depois Quase nós dois Boa noite, Salvador, boa noite, vale da santinha Boa noite, gente Sejam bem-vindos ao show da Manhã de Maraíza Fala a verdade aí Faz o coração papão Se assume que já virou a noite Manhã de Maraíza e o país da santinha Fala a verdade aí Fala a verdade aí Fala a verdade aí Revirei seu coração, brincou por pouco E nesse jogo você se queimou Fala a verdade, santinha Tá tudo assim, tudo fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso carro já virou passado Igual a outros carros que você já viveu Fala a verdade aí Que foi aquilo outra noite é Tô caída com o Disney É, a pessoa me acaba e o que é que tem Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou por pouco E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou por pouco E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Fala a verdade aí Revirei seu coração, brincou por pouco E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Boa noite, valeu da Santinha E aí, nada Vou beijar todo mundo aqui hoje, hein Que amor, que paixão Ei, Moraísa Tá tirando onda, né Tá tirando onda Tá tirando onda E com o meu ex Na moradinha Passando pra toda aquela minha Coitada já caiu Pra cima, vai lindos, o senhor vai Se joga, vai lindos Se joga, vai lindos Se joga, vai lindos Se joga, vai lindos Mas eu não tô um ex Parece até replay A gente tá indo a rua Uma trouxa pra passar Se um menino e outra vez Não tô um ex Parece até replay Tá achando que a zero caiu Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Quem ensinou? Fui eu Quem me ensinou? Fui eu Se ele faz a noite inteira Quero se zaporar na terceira Quem ensinou? Fui eu Se ele te beija gostoso Tá baixo, cacharuloso Quem ensinou? Fui eu Quem ensinou? Fui eu Se ele faz a noite inteira Quero se zaporar na terceira Quem me ensinou fui eu, quem me ensinou fui eu Quem vai ensinar os machos aqui? Cadê a mulher? Mas eu não dou um mês, parece até replay A gente vai ganhar uma trancha, não passa a ciúme de mim outra vez Não dou um mês, parece até replay Tá achando que eu quero um pai, mas eu já fodei Se ele te beija gostoso Quem me ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Quero só falar terceira Quem ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Tá um macho fabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Quero só falar terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Pro lado, pro outro, pro lado E vem, se ele te beija gostoso Quem ensinou, quem ensinou Se ele faz a noite inteira Quem ensinou foi o baile da Santinha Foi você, gente Obrigada, meus amores Três, quatro Me promete amor sincero a vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E entro nesse jogo E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Nas mentiras das palavras entro no seu jogo E procurando água só encontro fogo E entro nesse jogo E quando você fala Tão apaixonada, meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Se quer Mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro E mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar E que me ama de verdade E mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Tá bom, né? Deu pra beber Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Primeiro CDzinho de Marília Medonça Agora é essa aí que tocava, viu? Ninguém tava entendendo nada Isso Que a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Você é casado E eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado Eu sei que é errado Eu sei que é errado Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sou mais eu Mas voltar pra não receber mensagem Também é mensagem Eu sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas não vem Não vem sozinho Mas mudou Me comprometa agora e não depois Vou ter que seguir em frente, eu quero abrir Eu não vou bater o seu botão Eu não vou bater o seu botão Eu sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me comprometa agora e não depois Vou ter que seguir em frente, me preocupa não Que eu não vou bater o seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um boi-tele-do-fear Preocupa não, que eu não vou bater o seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater o meu nome Preocupa não, que eu não vou bater o meu nome E aí, eu não vou bater o meu nome Não tá dando certo entre a gente Quem não consente Eu acho que não vai ter Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me veja e me apoia Estranho, o seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me veja e me apoia Estranho, o seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, estranho, estranho Estranho, você me veja e me apoia Estranho, o seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me veja e me prender Estranho, você me veja e me apoia O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho, você me veja e me prender Estranho, você me veja e me prender Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Bem, o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me pecar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Talvez sozinho, mas com dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O pacão 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 Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mais uma vez Na mesazinha mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar deponha na cara Preocupa não Pra um boy tender do que a mão Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Na boca do povo Vai Trai, trai sim O que? Trairia Lindo demais, lindo demais Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca Obrigado povo Um beijo, muito obrigada Mais uma vez Mais uma noite tá aqui Que emoção, minha gente A brisa que fez o baile da santinha Quase Foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você Quando você queria eu sempre descontava E o que? E o que? Aquele dia Você falou que a gente não me irritou Aquele dia quase a gente passou Quase que isso Não tô mais ou menos ouvindo Quase que isso Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois O que? Quase Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase Quase nós dois Joga a mãozinha na cima Quase na mãozinha na mão Vai, 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 vai Fico demais, vale a santinha Quase Foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história Teve um final feliz Mas eu dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você Quando você queria eu sempre descontava E o que? E o que? E o que? Aquele dia Você falou que ia ficar enrolando Aquele dia quase a gente passou Quase que isso Quase Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois O que? Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase Quase que rolou um sentimento 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 Fala a noite, manhã e maraí de paz Fala a verdade, santinha Fala a verdade, santinha Tá tudo assim, tudo fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso caixa virou passado Igual a outros carros que você já viveu Fala a verdade, santinha Que foi aquilo outra noite É, ainda com o desvizinho É, a pessoa me acaba e o que é que tem Fala a verdade, santinha Assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade, santinha Assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade, santinha Assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade, santinha Boa noite Boa noite, vale o da santinha E aí, nada Vou beijar todo mundo aqui hoje, hein Que amor Tá tirando onda aí com o meu ex Namoradinho Passando pra toda peraquia Coitada já caiu Pra cima vai, lindosa Foi, foi, foi Se já não é de rosa 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 Mas chegou um mês Parece até replay Tá achando que é zero time Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Teste na bola terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Tá mais o cabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Teste na bola terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Quem vai ensinar os machos aqui Cadê a mulher? Não vai ser Mas eu não tô um ex Parece até replay A gente vai ganhar tudo Mas eu já faço assim Um menininho outra vez Não tô um ex Parece até replay Tá achando que é zero time Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Teste na bola terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Tá mais o cabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Teste na bola terceira Quem se não fui eu, quem se não fui eu Mulherada, vamos se ver um sonho aqui no baile da Santinha Vai ser bem, vai ser a vagina, vai ser assim Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Pra um lado, pro outro, pra um lado E vem, se ele te beija gostoso Quem se não, quem se não Se ele faz a noite inteira Quem se não foi o baile da Santinha Foi você, gente Obrigada, meus amores Quero ouvir todo mundo assim, ó Trai, trai-se, trai E o quê? Só os capetinhos assim, vai Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na bocada Vai Trai, trai-se E o quê? Lindo demais Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Maior e Maraíza Zanetti, Cristiano, sucesso no Brasil Trai, sim Simbora, vão estar todas aqui Até aquele dia que eu pedi pra você ir embora Tá casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acertei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rodeio E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas e nada de você Você queria o quê? O que é que 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 você queria o quê? Trai, trai-se, trai E o quê? O que é que você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo O que é que você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Maiara e Maraíza não vai pra Santinha Mas que não tem nada de santa, meu Deus Quem não tem nada de santa aqui na boca do povo É a mãe, mas eu tenho o quê? Eu acertei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rodeio E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas e nada de você Você queria o quê? Mãe, cima, cima! Trai, trai sim Trai E o quê? Trai, trai sim E o quê? Isso é sucesso, Salvador! Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trai, trai sim E o quê? Trai, trai sim Lindo demais, lindo demais! Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim Trai, trai sim E o quê? Trai, trai sim Se escondendo do mundo e de quem te ama Trai, trai sim 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 E pra te ver feliz Eu faria de tudo Trai, trai sim Muito amor Coloca um vestido e um batom vermelho Experimenta, se olha no espelho Pra gente sair, coloca alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite assistindo Um filme ruim e um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Coloca um vestido e um batom vermelho Experimenta, se olha no espelho Pra gente sair, coloca alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite assistindo TV Um filme ruim e um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Uma salva de palmas pro Cristiano Araújo Que pra sempre vai viver nos nossos corações Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizando Sei que tá esperando alguma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu com só um beijo doutro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizando Sei que tá esperando alguma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu com só um beijo doutro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu com só um beijo doutro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Primeiramente guarde suas armas A gente não tem uma conversa de arroz A gente não tem um mesmo que eu lembre Para a gente não tem uma olhada A gente não tem um medo A gente não tem uma olhada Mas a gente não tem uma olhada Se inscreva no canal. 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 E aí